Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre um caso que aconteceu na Justiça da Espanha em que uma mulher ganhou o direito à indenização por trabalhar no lar, ou seja, ela foi casada durante um tempo. Quando terminou o casamento, na separação, ela processou o marido, exigindo o pagamento como se fosse um salário por ela ter trabalhado em casa, ter cuidado da casa dele durante esse tempo todo, e o tribunal concordou com ela. Vamos entender esse caso aqui. Teve alguma coisa diferente? O que houve nessa situação aqui? Essa notícia foi sugerida por Eu Gravo Só de Cueca e Camisa, Anarcocapitalista Obeso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Esse caso aqui aconteceu na Espanha, mas é preciso notar algumas particularidades nisso daqui. Primeira coisa, era um casal bem de vida. Então, quando falam que o cara vai ter que pagar 213 mil dólares ou 1,1 milhão de reais de indenização, entenda que não é um caso de pessoas pobres que tiveram esse problema, não. Segundo, a mulher fez o pedido dela lá, explicou a situação, foi o seguinte, eles casaram com separação total de bens, isso é uma medida muito boa, isso indica que o cara tinha muito mais dinheiro que a mulher. A verdade é essa. Casado com separação total de bens, tipicamente é essa situação. Um dos dois tem muito mais dinheiro que o outro. E o que acontece nesses casos é que quando a separação acontece, o patrimônio dos dois é totalmente separado, então não tem divisão nenhuma. Normalmente, hoje em dia, é muito raro a corte dar pensão para a mulher, porque o entendimento atual é que a mulher pode trabalhar, então ela tem o direito de trabalhar e coisa e tal. As cortes costumam dar pensão apenas para filhos, e de fato, nessa separação aqui, não houve pensão determinada para ela, mas teve pensão determinada para os filhos. E aí o curioso é que o argumento que ela usou para receber essa indenização é basicamente o argumento que era usado antigamente para as mulheres justificarem uma pensão para a ex-mulher. Antigamente se pagava pensão para a ex-mulher. É diferente de pensão para filho, tal que tem hoje em dia, é você paga pensão para o seu filho. Como o seu filho está lá com a sua ex-mulher, o dinheiro vai para a conta dela, mas em tese, aquele dinheiro é para ela gastar com a criança. Ela mesmo não recebe pensão. Antigamente havia isso. Por quê? Porque houve uma época na sociedade que realmente todas as mulheres trabalhavam em casa, e isso gerava um problema quando acontecia a separação, porque 100% da renda familiar ficava com o homem. Então havia um entendimento na época, como a mulher abriu mão da carreira dela, naquela época era verdade isso, de fato as mulheres casavam e ficavam cuidando do lar e coisa e tal. Além disso, você tinha um problema óbvio de que uma pessoa que ficou a vida inteira trabalhando em casa, quando vai resolver aos 40, 50 anos de idade, sair de casa e começar a trabalhar e coisa e tal, não é fácil isso não, tá gente? Aquele negócio, quando a gente é jovem é mais fácil se adaptar às coisas. Então tipicamente se a pessoa já trabalha fora desde a juventude, quando chega aos 50 anos e se separa, não tem problema nenhum não. Mas quando a pessoa vai ali começar a carreira dela, é uma coisa bastante crítica mesmo. Então naquela época, falando nos 70, nos 80, você tinha de fato pensão presa mulher baseada exatamente nesse argumento. A mulher trabalhou esse tempo todo na casa, ela era do lar, então ela faz juiz a essa pensão justamente por conta disso. E esse foi o entendimento do juiz. No julgamento ficou provado que ela se dedicou essencialmente ao trabalho doméstico e que isso foi exigido pelo marido dela. Ou seja, o ponto que houve aqui, que ela provou, não sei como que ela provou isso, ela deve ter feito alguma prova. Em entrevista à rádio, a mulher explicou que o marido não queria que ela trabalhasse fora, embora o ajudasse a trabalhar nas academias das quais era proprietário, encarregada de relações públicas, atuando como monitora, enfim, tudo o que podia. Ou seja, o cara tem dinheiro, o cara tem as academias dele lá, né? Enfim, me dediquei exclusivamente aos alfazeres domésticos, a cuidar do meu marido, a cuidar da casa. Isso me obrigou a ter um papel específico, estar numa faixa onde eu não pudesse me mover muito. Ou seja, o que ela está argumentando aqui é o mesmo argumento de antes. E a minha dúvida que fica aqui é, será que ela fez isso? Será que ela realmente queria ter uma carreira? Ou isso foi uma espécie de punição pelo fim do casamento, né? Assim, eu não sei. Cada caso é um caso, né? Eu acho que realmente isso aqui abre um precedente que pode ser bastante perigoso, porque é muito comum essa situação. Eu já vi isso várias vezes acontecer com pessoas que eu conheço, e isso comigo nunca aconteceu, não. Mas eu já vi com pessoas que eu conheço, em que o casal, a mulher não trabalha, cuida da casa e fala sempre que queria trabalhar, que queria fazer coisa, mas a verdade é que nem sempre a mulher queria mesmo, entendeu? Porque se a mulher quiser, hoje em dia, é muito difícil o homem obrigar ela a ficar em casa, né? Ela vai acabar arrumando um trabalho, vai acabar fazendo alguma coisa. O que você vê muito é a mulher reclamando disso, mas não correndo atrás tanto assim da coisa. E na ética libertária, como que seria isso? Bem, na ética libertária, tudo vai depender do acordo entre as partes. Na ética libertária, as leis são privadas, né? Então, evidentemente que ninguém teria direito à indenização a priori, nem direito à pensão, nem nada. O que vai valer é o que for combinado no contrato entre ambos. Então, o contrato de casamento na ética libertária, ele tem um valor muito maior, como é esperado em uma sociedade de leis privadas, né? As leis deixam de ser impostas pelo governo e passam a ser acordadas entre as pessoas que participam de uma relação comercial, romântica, sentimental, qualquer coisa, inclusive o casamento, né? Ou seja, vai depender do que tiver no contrato de casamento. O que você prometeu ali? O que foi combinado de cada parte? Eventualmente, se foi combinado realmente um pagamento, ela está certa, ela cobrar esse tipo de coisa, né? Se você descumpriu alguma cláusula do contrato, tem multa, tem penalidade por descumprir cláusula do contrato. Enfim, é isso daí. Não acho que vai dar muita coisa isso daqui, não, mas vamos ver, né? Esse caso aqui, é lógico, pode ter sido um caso específico, numa situação específica, então pode ser que não vingue muito essa ideia, não. Mas vamos acompanhar isso daí, tem que tomar cuidado com isso. Pode ser que, se esse negócio vingar, realmente se começar a ter jurisprudência para isso por aí, se começar a pintar casos desse tipo aqui no Brasil também, vai ser mais uma pressão, mais uma coisa que as pessoas têm que se preocupar. Você que está casado, bota a sua mulher para trabalhar, não deixa ela ficar em casa, não, cara. Paga uma diarista, bota ela para trabalhar, porque senão, olha só o problema que você pode receber lá na frente. Mas, de novo, por hora, a gente só vê um caso particular, pode ter sido uma coisa bem específica ali, que talvez não tenha alcance essa decisão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.